Fala meus amigos, boa tarde. Hoje é degustação de uma stout aqui do nosso compadre Ricardo. Esse cara foi um amigo que eu fiz aí pelo canal, ainda bem né? E a gente fez uma chopeira pra ele. Acho que já entrou no canal ou não, vou deixar aqui se já entrou. Bom, hoje nós estamos praticamente na véspera do Natal, então um ótimo Natal pra vocês todos aí e vamos lá pra degustação. A chopeira que a gente fez ficou muito interessante mesmo, é uma chopeira bem compacta, bem compacta mesmo. Vale a pena, pra quem quer fazer uma chopeira compacta, vale a pena. Ainda cabe um post-mix dentro, ainda de 6 litros, eu acho que é o dele. Mas eu acho que cabe um de 10 também, vale bastante a pena. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui a nossa querida. Carbonatada, ela está. Tô aqui com o meu copo que o nosso querido Michael Suel concedeu e vamos ao serviço. Aqui é a minha praia, aqui é onde eu gosto. Tem gente que gosta de IPA, tem gente que gosta de outros estilos. A minha praia é stout, eu gosto muito de stout. Olha aí que bonita, hein? Ela tá bem escura mesmo, tá bem escura, como vocês podem ver aí. Ela ficou bem legal essa cerveja no aroma. Ela passa, pelo aroma, ela passa bem como uma IPA e stout. Porque ela lembra um pouquinho de frutas secas, ameixa, essas frutas aí que a gente encontra geralmente nas ris, né, da vida. Aqui eu consigo sentir um lupo, parece que é o fango classicão mesmo. Eu sinto alguma coisa parecida com baunilha, mas acho que ele não colocou baunilha. Eu vou perguntar pra ele o que ele colocou. Parece que tem alguma coisa aqui sim, não consegui identificar. Muito bem, mas vamos ao sabor. No sabor dela, eu senti um pouquinho de álcool superior aqui. Provavelmente é da fermentação. Ou inoculação, tem que dar uma olhada nisso. Ou oxigenação, de repente. Eu senti mais chocolate do que café. E na stout a gente tem que sentir os dois. A gente tem que sentir mais o café. Mas ela ficou bem interessante. Tá bem neutra, assim. Não tá bem forte, bem tensa. Tá bem tranquilinha, pra falar a verdade. Tô sendo fotografado aqui os paparazes. Ricardo, se for pra dar um conselho aqui, eu acho que aumentar um pouquinho a amargor. Ele é um cara que tem um pouquinho de medo do amargor. Então as cervejas dele, ele reduz um pouco do amargor pra agradar os amigos dele. Mas essa daqui, dá pra aumentar um pouquinho no amargor sim. Acho que vai ficar mais legal. Faltou um pouquinho de amargor. Café, aumenta. Pode aumentar o torrado. No aroma até que tá bem. De repente, eu acho que ele usou também a cevada torrada. A cevada torrada, eu percebi isso. Ela traz mais aroma de tostado do que o próprio sabor do tostado. E essa daqui, realmente, no sabor, ela não ficou tão intensa. Faltou um pouquinho, na minha opinião. Mas isso é questão de opinião, né? De repente, pra você ficou legal, tá ótimo. Mas no aroma, ela ficou fantástica, cara. Fantástica mesmo. O sabor também tá bem legal. E agora o próximo passo é mexer com a água, cara. Mas de verdade, ficou muito legal a cerveja. Bem bacana mesmo. Isso daqui não é prime. Vamos ver agora. Não, não é prime. Não, não é prime, não. Tem só um pouquinho de... No fundo ali, mas é muito pouco. E, ó, essa cerveja aqui tá há muito tempo. Já maturou tudo que deveria. Cara, mas foi bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Aquilo que eu falei. Aumenta um pouquinho o margor, tem que aumentar. E aumenta o café, cara. Tem que aparecer mais café. Pra virar uma stout mesmo, ela tem que aparecer mais café. O resto, não precisa mexer. Se você começar a tratar a água, Você vai sentir uma diferença bem bacana, tá? Mas ficou legal, velho. Parabéns. Vamos marcar um churrasco. Porque esse cara manja de churrasco pra caramba. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Ele manja muito churrasco. É muito. Né? Ela tá falando que é verdade. Maminha com requeijão e gorgonzola. Maminha com requeijão e gorgonzola. Cara, sensacional. Ricardão, parabéns pela breja. Novamente, eu tô... Essa daqui não foi a que eu mais gostei dele. A que eu mais gostei dele foi a Red. E por incrível que pareça, ele não gostou da Red dele. Eu adorei a Red dele. Vai sair... Eu vou comentar da Red dele quando eu soltar o vídeo da chopeira que eu fiz com ele. Bom, é isso aí. Eu vou viver esse copo inteirinho fácil. A garrafa já foi. Já tá tudo aqui. Tamo junto. É nóis. Não vou fazer o cheers, não. Vou deixar o velhinho fazer o cheers. Chega aí. Meu bom velho. Se eu derrubar esse negócio, a mulher me mata. Vai lá. Faz o cheers, você. Cheers. Breja boa, velho. Breja boa. Fala, meus amigos. Boa noite. Agora. Foi combinado.